Olá malta, quem estiver aí desse lado se manifeste que me diga se consegue ouvir os som e condições. Toda a gente está a ouvir, vamos falar sobre o Photoshop, vai ser porreiro, vamos ter 30 minutinhos aqui impecáveis e vamos fazer uma brincadeirazinha que eu quero vos dar alguns truques, alguns truques para vocês depois explorarem em casa, uma coisinha rápida, por favor digam-me, dê alguma coisa, conseguem ouvir? Ok, Bruno, obrigado Bruno, consegues ouvir, deixa-me só ver aqui fazer a circunização com, obrigado Paulo, está tudo ok, excelente, deixa-me só ver aqui para eu seguir os vossos comentários, Ok, deixa-me só ver se está tudo ok, deixa-me só ver, só um segundinho que eu estou a tentar ver se consigo ok, já estou, já estou a ver-me. Ok, excelente, eu vou falar um bocadinho sobre Photoshop e vou brincar um bocadinho com o Photoshop, eu não vou estar muito tempo a fazer explicações, vou só brincar um bocadinho, espero que vocês mais uma vez consigam ver a potencialidade do programa que é fabuloso e basicamente é isso, eu vou brincar, alguma dúvida vocês perguntem na hora se vocês quiserem. Ok, vamos ver se está tudo ok, vamos ver se nós conseguimos ver a tela do Photoshop, exatamente, é isso mesmo, ok, ok. Vamos ver se vocês estão a ver, quando vocês estiverem a ver aqui o cãozinho é porque estamos lá ok, deixem-me, estou aqui a confirmar se está tudo, quando estivermos a ver o cãozinho é porque já estamos lá no Photoshop. Ok, então malta, eu vou brincar um bocado com esta imagem, ok, vou explicar a potencialidade de trabalharmos com uma imagem em Photoshop e vou-vos dar algumas dicas de brincar um bocadinho com algumas imagens. Pronto, eu trouxe-me esta imagem aqui que eu acho muito engraçada e vamos brincar um bocado com ela, ok. Pronto, eu já adiantei o trabalho e já basicamente fiz aqui o recorte da minha imagem, ok. E o recorte aqui é muito tempo de fazer, isto aqui é o recorte feito com o pen tool, ok, e depois nós damos um featherzinho aqui, nesta zona aqui dos espelhos, mas sei que é um corte depois que vamos explorar, entretanto eu vou explorar isto aqui na minha masterclass de sábado em Coimbra, ok. Mas o que eu quero é brincar um bocadinho para vocês verem aquilo que é possível fazer com esta imagem. Ok, basicamente vou brincar um bocado com o Liquify e inserir alguns elementos e basicamente é só isso, para vocês verem qual a potencialidade também do Liquify no Photoshop, que eu acho que é uma ferramenta brutal e eu uso diariamente no trabalho de estúdio e vocês vão ver que isto é muito engraçado, vai ser muito engraçado. Rapidamente vocês vão ver qual é a potencialidade disto, ok. Pronto, eu basicamente tenho aqui uma layer já, como vocês sabem, a preto basicamente não aparece, só aparece o que está branco na imagem. A minha imagem é esta, a minha imagem é esta, aqui, ok, está recortado com máscara. E eu vou fazer um duplicate da minha layer, peço desculpa, com o comando J, comando J outra vez, depois comando E. E basicamente eu tenho só a minha layer já recortada sem máscara nenhuma, está aqui na parte de cima, ok. Pronto, e vamos agora brincar um bocadinho, o meu objetivo aqui é brincar um bocadinho com esta imagem. Pronto, eu vou levar esta imagem aqui ao Liquify. Filter, Filter, Liquify. Ok. Pronto, e agora vamos, vamos brincar um bocadinho agora com esta, com esta ferramenta que ainda é muito interessante. que é uma ferramenta que eu uso e a maioria das pessoas também usa diariamente. E vamos, vamos agora dar uma brincadeirazita aqui com o nosso cãozinho. Com o nosso Snoopyzinho. Pronto, esta, basicamente esta, esta ferramenta aqui basicamente é a solução, ou seja, nós pegamos ali numa, num dedo, num dedozinho basicamente a fazermos arrastamento. Então temos aqui, do lado direito temos aqui o tamanho do nosso pincel e temos a densidade e a pressão. Vocês depois se quiserem experimentarem, no caso é interessante. É interessante porque isto permite-nos fazer umas coisas engraçadas, ok. Depois temos esta ferramenta aqui que a seguir, que esta basicamente apaga tudo o que nós fizemos, ok. Tudo o que fizemos será apagado e eu vou repor outra vez porque eu quero inventar um bocado, não é. Eu quero inventar um bocadinho. Vamos aumentar aqui a densidade e a pressão. Calma, não quero mexer na cara do cãozinho. Ok, vamos então fazer aqui umas orelhas grandonas aqui na nossa imagem. E esta ferramenta aqui de baixo, vocês já viram que é para nós apagarmos, ok. Eu não sei se vocês estão a achar engraçado ou estúpido, mas isto aqui eu acho que é muito engraçado e vocês já vão ver porque é. Esta imagem aqui, este terceiro pincel basicamente o que é que faz? Apaga basicamente, ou seja, faz o mesmo que a segunda, só que de uma forma muito mais soft, mais suave. Não apaga totalmente, faz pequenos ajustes somente, ou seja, fazem ajustes muito curtos, que às vezes nos permitem ser um bocadinho mais subtidos e ajuda-nos muito quando trabalhamos com o Liquify, ok. Mas agora quero brincar um bocadinho sobre a questão dos olhinhos dele, do cãozinho. Vamos aumentar aqui os nossos olhinhos, vamos dar aqui um bocado brincar, um bocado com ele, ok. Vamos aumentar aqui os nossos olhinhos do cãozinho e o focinho também, ok. Agora vamos dar aqui, vamos tirar aqui um bocadinho a língua do nosso cãozinho. Aqui, vou fechar aqui um bocadinho a cabeça dele. Ok, está tudo a seguir o processo, está tudo ok. Alguma coisa digam. Vamos colocar a branca mais um bocado, chegar um bocadinho a cabeça dele. Vamos meter aqui o cãozinho musculado. Basicamente o cãozinho foi ao ginásio antes de vir para cá e agora está aqui um bocado mais inchado. Vamos deixar mais um bocadinho o cãozinho aqui. Ok. Isto é muito estúpido, eu sei, isto é muito estúpido. Isto é muito estúpido, mas é mesmo para ser engraçado, por isso não levem a mal, é mesmo para ser engraçado, ok. Olhem que atenção que eu gosto muito dos animais e... Vamos brincar um bocado. Ih, ele está aqui, estamos aqui o nosso... O nosso Snoop impecável, com umas orelhas espetaculares, ok. Mas o original está cá, ok. E quero que vocês vejam que este basicamente vai passar a ser o irmão daquele, ok. Eu vou passá-lo para trás, uma leira abaixo e ele vai ficar aqui atrás, até ele. Muito amigo dele, não é. E para vocês perceberem que o Photoshop, isto aqui é um bocadinho Photoshop básico também, não é. Mas eu quero que vocês percebam que vocês conseguem fazer muitas coisas juntas, ok. Eu vou, vamos fazer duplicar novamente. Aqui ele era o nosso conzinho. E vamos passar aqui para o lado esquerdo. Se vocês repararem, eu estou a fazer estas alterações aqui do lado direito em camadas. As camadas de cima, como vocês devem ver, aparece sempre, a primeira imagem aparece sempre na primeira posição, ok. Se vocês arrastarem para baixo, ela aparece em última, ok. Mas eu quero neste momento brincar mais um bocado só com este conzinho. E vamos lá, vá-lo ao Liquify. Shift-Command-X, é o shortcut para ir ao Liquify. Ok, vamos fazer mais uma brincadeirazita aqui com o conzinho. E, sim. Vamos lá, dar aqui um bocado. Vamos lá, este aqui é o irmão de, este é o primo dele, não é. Ok. Vamos dar um bocadinho aqui de língua, aqui ao conzinho. Ok. Ok. E aqui estamos, novamente vamos aumentar um bocadinho aqui os olhos dele, aquilo merece, não é. Sim, maiores, grandinhos aqui. Ok. Eu sei que vocês gostam, isto faz-me pensar, aqueles bonequitos que nós vimos aí, que nós vimos nos shoppings. Com aqueles olhos gigantescos, ok, que fica muito giro. Por acaso é muito engraçado. Dá vontade de levar para casa, não é? Pronto. E basicamente é este que eu vou fazer, ok. Está engraçado este. Ok. Vamos dar aqui um jitinho, aqui agora, às nossas orelhas. E ele está impecável. Pronto para comer um croissant e beber um sumo de laranjinha. Aqui está ele. Impecável. Isto é o primo dele, não é? Aqui está. Muito bem, muito bem. Agora, muito importante aqui, rapidamente para vocês diminuírem, e vocês sabem, diminuírem de escala, Command-T, Edit-Transform, Scale, muito rapidamente vocês conseguem fazer isso, ok. Com a tecla Shift conseguem reduzir proporcionalmente a imagem do gonzinho, ok. E ele vai para cá também. Está impecável. E agora vamos brincar, e agora vamos brincar um bocadito, vamos ver como é que tem. Vamos ver ao ao contrário aqui. Vamos metê-lo aqui para cima. Vamos fazer aqui uma brincadeira zita, a ver se conseguimos, ok. Então vou adicionar uma máscara aqui, ou seja, as máscaras são muito importantes, para quem trabalha em Photoshop, porque se nós pintarmos a preto na máscara, se nós pintarmos a preto na máscara aqui, basicamente vai nos fazer desaparecer a imagem que nós temos aqui. Basicamente eu estou a pintar a máscara, como vocês estão a ver, ok. Impecável. Ok, basicamente vou fazer aqui uma montagem muito engraçada. Atenção que isto é meio estúpido, mas é só para vos explicar um bocadinho sobre a potencialidade do Liquify, e das máscaras no Photoshop, ok. Ok, composição. Aquilo está ali e ainda posso apagar aquilo, não é? Vou apagar isto aqui. Ok, se vocês repararem, eu agora fiz a geneira, não é? Porque eu estava a pintar na layer e não podia ter feito isto. Comando Z, ok. E agora vou pintar somente na máscara, porque eu estava a pintar na camada normal e ia estar a estragar a minha imagem. Por isso é que nós temos as máscaras, é para evitarmos isto. E então pintou preto e está resolvido, ok. E basicamente só tem a aparecer neste momento os orinhos do nosso conzinho. Então vamos lá fazer aqui um testecinho. Vamos lá ver aqui os oritos dele. Aqui o conzinho é impecável. Vejam como ela está bonita. Como antes Z, desculpem lá. Vejam como ela está bonita. Aqui o nosso conzinho. Ok. Olha que bonito os três. Engraçados. Ok, deixem-me só ver aqui. Agora o petul também é uma potência muito grande aqui no Photoshop. Enquanto vocês estão a ver aqui é interessante. Estão a ver. E basicamente vocês fizeram uma composição rápida. Mudaram os olhinhos dele e aqui está ele bonitinho. Ok, está prontinho. Temos aqui os três amigos. Ok. Três amigos impecáveis. Pronto. Isto aqui é para vocês perceberem que nós conseguimos fazer imensas brincadeiras com o Photoshop. E eu ainda continuo a inventar mais um bocado. Porque eu de seguida quero fazer mais uma brincadeirazinha. Ok. Eu aqui neste caso vou-lhe cortar as orelhas porque ele está com as orelhas muito grandes. Ok. Pronto. Ok. Vamos cortar as orelhas dele e basicamente vamos agora fazer um visual outra vez no Liquify que é para ele não ficar aqui todo cortado. Vamos tentar dar um jeito aqui ao nosso comzinho. Ok. Já. Ok. E agora vamos dar aqui um jeito aqui no nosso olhinho. Ok. Quero dar-lhe aqui mais de chinoquinha. Ok. Para ficar um bocadinho diferente. São ok. Todos são diferentes aqui. Aqui está a Elda. Nosso amigo. Estamos três aqui. Aqui já são os quatro. Quatro da vida. Aqui todos juntinhos. Todos impecáveis. Vamos agora a fazer uma brincadeira. Eu tenho aqui uns óculos porreiros. Um óculos só. Eu fui buscar e era interessante nós colocarmos os óculos no nosso comzinho. Então temos aqui a Magic Wonder. A Magic Wonder basicamente seleciona-nos por cor. Isto aqui só tem um cor muito fácil de selecionar rapidamente. e conseguimos selecionar aqui o objeto que nós queremos. Aqui fazemos o Inverse. Select Command D. Select Inverse. Shift Command D. Command C. E depois vamos para o nosso comzinho. Onde é que ele anda? O comzinho. Ele está aqui. Ok. Vamos lá colocar aqueles óculos aqui nos nossos canzinhos que eles merecem. Vamos lá ver como é que eles ficam aqui com os óculos. Óculos de sol. Ok. Todos impecáveis. Bonitinhas. Aqui está um. Vamos ver qual é. Exatamente. E agora outra coisa muito importante. Se vocês reparem aqui nós conseguimos agrupar do nosso lado direito. Conseguimos agrupar. As camadas. As camadas todas. Se vocês arrastarem para aqui para a pastinha. Cria um grupo. Cão 1. E por aí fora. Ok. Vocês aqui no Cão 1 têm as 3 layers. Podem alterar o número das vossas layers quando quiserem. Vamos ter aqui óculos. E vamos. Isto aqui é uma brincadeirasita. Ok. Quero que vocês percebam. Vamos tentar dar aqui uma sombrazinha aqui para o aixo. Aqui com um overlay. Overlay não. Multiplar é só. Vamos só tentar meter aqui um bocadinho de sombra. Aqui só. Para ficar um bocadinho mais realista. É só que eu não estou a ser perfeccionista. Ok. Não estou a ser perfeccionista por isso. Só mesmo para. Para a brincadeira. Aqui temos aqui o primeiro cãozinho. Tudo bonitinho aqui com os óculos todos os giros. Ok. Eu não sei se vou colocar mais óculos aqui em mais algum. Mas eu vou meter se calhar no da direita. Não. É melhor na direita. Porque a esquerda está com os olhos muito grandes. Isto está interessante. Vamos para. Vamos tentar meter aqui uns óculos aqui neste rapaz. Neste cãozinho. Cão 2. Pegamos nesta camada e duplicamos com a tecla Alt. Ok. E vamos passar os óculos para aqui. Ok. Eu acho que sim. Eu acho que está impecável. Agora vamos só mudar aqui ligeiramente a nossa cor. Os óculos dele. Vamos fazer aqui um colorize para vermos. Mudar a cor. Rapidamente vocês conseguem fazer isso através da new saturation. Ok. Eu vou tentar buscar um tom de cor aqui mais próximo da. da babete dele. Ok. Talvez este seja o resulte. Deixa-me buscar aqui também esta sombra. Para ver se ela resulta aqui mais ou menos. Tem que ser para baixo dos óculos como é óbvio. Exatamente. Ok. Resulta mais ou menos. Está engraçado. Eu acho que eles estão giros. Estão muito engraçados. Eu acho que eles estão muito engraçados. Agora vamos meter aqui do lado esquerdo. Vamos tentar meter mais um. Só para acabar. Ok. Vamos só buscar aqui estes óculos deste lado. Vamos metê-los para aqui. E vamos arrastá-los para aqui. Ok. Aqui estão eles. E neste caso concreto vamos se calhar. Vamos aumentar ligeiramente os óculos. Ok. E vamos dar agora uma corzita diferente. Vamos meter aqui um bocadinho se calhar diferente. E é isso assim nos óculos. Os olhos aí a ver. Sim. Acho que parece-me bem assim. Vamos só alterar a cor dos óculos deste aqui. Ok. Está bonito. Está a porreiro. Eu acho que sim. Para vocês perceberem que isto está para fazer grandes brincadeiras aqui com o Photoshop. Ok. Eu agora com este último vou fazer, vou duplicar vários. E vamos meter-los aqui todos uns em cima dos outros. E vamos diminuir aqui a dimensão deles e vamos ver como é que eles resultam. Ok. Ok. Vou aparecer muitos. Vou aparecer uma equipa forte aqui atrás. Ok. Pronto. E basicamente vocês conseguem perceber que o Liquify é uma ferramenta interessante e isto é uma brincadeira. Só mesmo para vocês perceberem que o Photoshop é muito interessante. Mas eu vou, eu vou, eu quero virar. Deixa-me só um segundo. Eu não sei se vocês estão, se estão neste momento, deixem-me só ver aqui. Se vocês estão neste momento a gostar da brincadeira, mas isto é só o mesmo para chamar a atenção, para brincar um bocadinho com o Photoshop. Atenção que, para quem quer aprender um bocadinho sobre, sobre composição, de imagem, eu vou estar, entretanto, no sábado em Coimbra. Ok. Eu vou estar em Coimbra e numa masterclass e vamos, para quem já sabe isto, eu entretanto, posso colocar isto aqui nos comentários. Eu vou estar em Coimbra para a masterclass de Photoshop e vamos falar sobre composição de imagem. Vamos falar sobre composição de imagem e sobre a profundidade de imagem, sobre destaque em pormenores da nossa imagem. Vamos falar sobre, sobre um recorte de imagem, máscara, vários tipos de recorte e, se calhar, os recortes mais adequados ao nosso, para o nosso trabalho e para aquele trabalho em concreto. É uma imagem muito interessante que vamos falar. E quem ainda estiver indeciso sobre Photoshop e sobre a possibilidade de aprender, eu acho que é uma grande oportunidade que vocês têm. Porque realmente é um, mesmo para quem tenha Photoshop com nível médio, eu acho que consegue perfeitamente. O objetivo será mesmo, conseguir fazer aquela imagem e consegue perfeitamente. Eu vou fazer o acompanhamento direto com todas as pessoas. Eu espero que vocês, para quem tiver interesse e que queira estar presente, eu espero contar com vocês. e vai ser muito interessante, ok? Vai ser muito interessante. Eu vou somente vos dar mais umas dicasinhas. Vou-vos passar aqui basicamente uma brincadeira que eu tinha feito com este cãozinho aqui. Para vocês poderem, nós podemos fazer imensas coisas com este cãozinho. Eu vou-vos passar novamente a tela de Photoshop, ok? Para vocês verem. Deixem ver se já passou ou não. O que eu quero é exatamente isto. Eu vou-vos mostrar aqui uma imagem que eu fiz engraçada para vocês verem. Não sei se vocês estão a ver ou não, mas... Aqui está eu. Deixem-me só ver se já está tudo ok. Não sei se vocês estão a ver isto. Ok, deixem-me só... Ok, deixem-me só... Aguardem só um bocadinho que eu estou solto. Ok, exatamente. Ok, está a passar tudo direitinho. Pronto. E eu quero-vos mostrar... Opa, o que... Para fazer esta imagem aqui, E... A quantidade de layers. Não sei se vocês estão a ver, mas a quantidade de layers que eu trabalhei para chegar a isto. Ok? Isto é uma brincadeira, não é? Mas é para vocês perceberem que com uma imagem aquilo que vocês fazem é surreal. Ok? Eu vou-vos tentar mostrar aquilo que eu fiz... De forma a que vocês percebam... Tem só um segundo... Eu vou tentar ajustar aquelas... Ah, e depois tenho aqui mais umas brincadeiras. Aqui um candeeiro. Um candeeirozinho que eu meti para brincar. Aqui tinha os óculos dele. Ok. Pronto. Mas vamos aqui a coroa. Deixem-me só ver... Ok. Vamos só tentar... Eu vou-vos só mostrar aqui as camadas que eu coloquei para vocês verem. Ok? Isto fica... Que haver um inicial que eu coloquei. E depois fiz um ajuste com o Curves. Ok? Basicamente retirei-lhe a luminosidade do... Do sofá e depois coloquei aqui... Alterei basicamente a cor da... Do nosso sofá. Ok? E aqui temos o cãozinho. Não é? Depois só o recorte e depois a alteração da cor da nossa flor. Depois prolongar... Retirar a flor e prolongar a nossa mesinha. Não é? Depois temos aqui um prato com comida. Aqui já foi alterada a comida toda. Não é? Ok? E aqui foi basicamente tentar tirar... Ou aqui foi alterar o copo completamente. Ok? Aqui foi um ajuste sobre o cãozinho. Não é? E aqui já são sombra e luz em cima do cãozinho. Aqui já era o candeeiro a funcionar. Mas o candeeiro só funcionava por cima da coroa. Por sinal... Exatamente. Mas vamos trocando o candeeiro que o candeeiro não estava lá. Ok? E temos aqui a nossa coroa. Está aqui para brincar um bocado. Ok? A coroa era assim. E aqui basicamente temos aqui a nossa coroa. Claro que isto aqui pode ser melhorado. Sem dúvida alguma pode ser melhorado ainda mais. Mas era só para vocês verem a brincadeira que é feita com uma imagem destas aqui. Ok? Claro que isto ainda não está a 100%. Mas é só para vocês perceberem que muitas das vezes nós conseguimos fazer basicamente brincadeiras de Photoshop. Deste género. E a quantidade de layers que são feitas são surreais. Ok? Deixem-me só ver se nós podemos brincar aqui um bocado. Eu queria fazer aqui uma brincadeira com o Liquify nesta imagem. Só para vocês perceberem a potencialidade do Liquify atualmente. Vamos só... Filter do Liquify. Ok? A potencialidade deste Liquify atualmente é surreal e é... Se vocês repararem ele detectamos a nossa face. Do lado direito nós temos aqui normalmente as ferramentas normais do Liquify, não é? Mas se repararem, do lado direito agora nós temos o detector de faces. Que isto aqui é fantástico. Que nos permite inventar um bocado sobre... Ele detecta nos olhos. Permite-nos aumentar o tamanho dos olhos. Tudo da íris. Isto é fabuloso. Eu vou fazer isto aqui de uma forma muito... De uma forma muito mais... Mais extremista e vou tentar inventar para vocês verem aquilo que é possível fazer com isto. Ok? Pronto. E agora sobre o nariz vamos também inventar um bocadinho. Ok? Vamos reduzir ligeiramente. Vamos tentar fazer uma caricatura engraçada. E aqui nós temos aqui para tentar inventar e fazer uma brincadeira aqui com a nossa bocadinho. E vamos metê-la a rir porque ela estava a rir. Ok? Vamos aumentar um bocadinho os lábios. Lábio de cima. Aqui o lábio de baixo. Vamos aumentar aqui um bocadinho dela. Atenção que eu estou a brincar. Ok? E estou a brincar somente com a imagem. Vamos reduzir aqui ou não? Não sei. Este gráfico vem aqui no máximo. Exatamente. Vamos entrar ao queixo. Exatamente. Isso. Uma carinha grandinha. Exatamente. Estamos a brincar. Atenção. Vamos lá. Isto é tipo uma caricatura. Ok. Exatamente. Bonitinha. Sei que para quem gosta de Photoshop isto é muito interessante. Ok? Não é uma hora muito indicada para estar agora a fazer isto. Mas já estou acordado de acabar. É só mesmo para vocês verem aquilo que é possível fazer com o Photoshop. E é engraçado. Muito engraçado fazer isto. Ok? Vamos reduzir aqui o nosso pescocinho. Aqui da nossa menina. Ok. Estamos a inventar aqui a fazer uma caricatura. A ver se isto fica em condições. Atenção que eu estou a alterar completamente a fisionomia da rapariga e a cara da rapariga. Não sei se vocês gostam disto ou não. Sei que já não deve estar nem aqui a ver. Só estão aqui. Está aqui o Paulo Garcia. Nota que este velho desse lado que esteja a ver. Diga-me. Quero ver quem é que está a assistir a isto. E são as pessoas que gostam mesmo, mesmo, mesmo de Photoshop. Quem é que está a ver aí? Digam lá. Aguardem aí um comentário. Ao menos uma pessoa. Não mínimo uma pessoa esteja a ver. E que esteja a achar isto aqui engraçado e útil para vocês. Ok. Isto é puxado um bocadinho. Para o engraçado. Ok. Malta, não está ninguém aí a ver? Desse lado. Não me digam que eu vou acabar isto aqui sem pessoal. A ver, já está a ver. Vou ter que fazer. Vou ter que desligar isto realmente. O direct. Porque estou a ver que ninguém está a ver. Ninguém está a ver. 18 pessoas a ver. Não é mau. 18 pessoas a ver. Faça ok. Próis, basicamente com o linkify vocês podem fazer muitas asneiras aqui com as imagens. Ok. Muitas asneiras. Muitas asneiras engraçadas. Só mesmo para acabar. Ok. Temos alguém a... Ainda não temos ninguém. Ainda não temos ninguém a dizer que está a ver. Não. Nós temos ninguém. Deixemos só ver. Só mais um linkify para antes de irmos embora. Ok. Peço desculpa não era este. Filter o linkify. Ok. E vamos inventá-las um bocadinho só. Só mesmo para finalizar. Vamos agora acabar aqui com a nossa imagem. Deixem-me ver como é que este resulta aqui. Ainda mais estou a tentar inventar um bocadinho mais com isto. Ok. Isto é só para brincar um bocadinho mais. Aqui a nossa cabecinha. E vamos ver... As alterações que podem ser feitas com isto. Ok. Vamos lá dar um bocadinho mais de... Cortar um bocadinho o queixo. Vamos cortar aqui um bocadinho a cabecinha dela. Ok. Ok. Pronto. Ok. Eu não sei se vocês estão a gostar aqui disto. Deixem-me só ver. Ok. Basicamente... Eu quero que vocês percebam o seguinte. A partir de uma imagem vocês conseguem fazer imagens muito diferentes. Isto é uma caricatura muito... Muito fora mesmo. Mas não interessa. Isto era só para vocês perceberem a potencialidade do Liquify. Era isto que eu queria explicar um bocadinho. A potencialidade do Liquify em todo tipo de trabalhos. Nós podemos fazer imensas coisas com o Liquify. Principalmente quando estamos a trabalhar com moda. É muito importante o Liquify porque permite-nos fazer ajustes muito pequenos. E que muitas das vezes fazem toda a diferença. Malta. Eu não vou estar a levar mais nenhum tempo para vocês. Eu não sei se o pessoal gostou... Quem gostou e se puder partilhar. Eu agradeço. Eu vou só passar... Vou transmitir a tela... Minha tela. Ok. Ok. E eu vou tentar ver se... Se o pessoal gostou que partilhe. Para quem quer aprender um bocadinho sobre Photoshop e sobre Liquify. São alguns truques. E algumas dicas. Eu não vou levar mais tempo. Acho que isto também já está na... É uma hora já um bocado complicada para vocês também ver. Mas... Fica a dica. Quem quiser aprender mais algumas dicas comigo. Eu vou estar em Coimbra no próximo sábado. Na Masterclass. Eu vou meter aqui nos comentários. Para quem se quiser inscrever. Tem mais dois dias. E vamos lá. Entretanto eu vou tentar... Eu vou ver o feedback deste vídeo aqui. E se o pessoal partilhar. Vou ver se... Se vale a pena continuar a fazer vídeos destes ou não. Se o pessoal não gostar. Se quiserem partilhar. Partilhem. Se não quiserem não partilhem. E eu agradeço imenso ao pessoal que esteve cá presente. Eu não consigo ver. Sei que Paulo Gracia estive aí. E mais algumas pessoas. Que eu não consigo agora visualizar aqui no telefone. Agradeço ao vosso tempo. E entretanto vamos voltar a ver. Eu vou ver o feedback que eu tive com este live. E depois veremos se vamos voltar a fazer algum live outra vez. Está bem? Eu agradeço a vossa presença. Voltámos-nos a ver em breve. E com outro live ou com outras técnicas. Está bem? Um grande abraço a todos. Está bem?